Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, por isso eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado. Por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender. Por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo. Por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo. E estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu sou produtivo em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-decedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado. Por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender. Por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo. Por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem sucedido porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Por isso eu tenho essa vida tão bem sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que eu e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas operações. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu fizer. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites, eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados bem. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu sucesso. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas operações. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados bem. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-decedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites, eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas operações. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados bem, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas operações. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites, eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender, por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações, por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui e aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado. Por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações. Por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender. Por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo. Por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre. Por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader. E isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar, por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm. Por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato a poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deite para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. A minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu estou sempre conquistando os meus objetivos. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e estou sempre aprendendo coisas novas. Eu sou caprichoso e eu sempre faço tudo muito bem feito. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer coisas boas. Eu sou muito grato por tudo o que eu já conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas boas preparadas para mim. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. É muito bom saber que o dinheiro que eu faço com as minhas operações está sempre crescendo. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou motivado, por isso as minhas operações sempre dão certo. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar nas minhas operações, por isso eu sou um trader de sucesso. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sei que eu só preciso fazer a minha parte e os resultados vêm, por isso eu sou motivado. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro aprender, por isso eu lucro tanto com as minhas operações. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sei que tudo o que eu fizer vai dar certo, por isso eu gosto de trabalhar nas minhas operações. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou bem-sucedido, porque todos os dias eu trabalho nas minhas operações. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos, por isso eu tenho essa vida tão bem-sucedida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. É muito bom saber que eu ganho dinheiro com as minhas operações, trabalhando de onde eu quiser. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou motivado, porque meu trabalho dá frutos muito rápido. A minha mente encontra respostas para todas as coisas que acontecem na minha vida. As minhas operações dão muito dinheiro sempre, por isso eu sou motivado. É muito bom saber que tem gente ganhando fortunas como trader, e isso me deixa motivado. Os desafios que aparecem só me deixam mais forte e mais preparado. Ser um trader me permite ter a vida dos sonhos e fazer tudo o que eu quiser. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Todos os dias eu fico feliz em ver como as minhas operações estão indo bem. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu sou muito grato por ter essa vida maravilhosa só operando como trader. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou feliz, porque eu faço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um trader de sucesso. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Todas as noites eu agradeço por todas as coisas boas do meu dia. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Sempre que eu acordo, eu já fico feliz em saber que eu tenho mais um dia em que eu posso trabalhar nas minhas operações. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu estou sempre pesquisando novas estratégias. Eu sou um trader de sucesso, porque eu gosto de aprender. Eu adoro aprender. Por isso eu sou um trader cada vez melhor. Eu sou o criador do meu destino. Eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, porque hoje eu domino o mercado. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu estou sempre expandindo as minhas operações. Por isso a minha renda está sempre crescendo. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu adoro ler e pesquisar. Por isso eu sou um trader de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas boas que eu já conquistei até aqui. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida.